E nessa sexta-feira, durante uma ação das polícias civil e militar, um homem foi preso com mais de 50 quilos de maconha na zona rural de Itacoatiara. Pedro Andrade, de 53 anos, plantava droga em uma área na comunidade Santo Antônio do Lago do Tucunaré. Ele é suspeito de ser um dos líderes do tráfico no município. Além dos entorpecentes, estavam escondidos em vários pontos diferentes, foram apreendidas também duas espingardas. O homem foi preso em flagrante e levado para a delegacia da cidade. A manifestação a favor do impeachment está marcada para amanhã à tarde na Ponta Negra, mas ontem à noite já teve gente que foi às ruas da capital protestar contra o governo federal. A manifestação aconteceu na avenida de Jama Batista, na zona centro-sul da capital. O ato foi um esquenta para a manifestação de domingo. É a votação do impeachment da Dilma, onde nós vamos estar realizando um ato, às 14 horas na Ponta Negra, onde nós vamos estar acompanhando ao vivo, diretamente de Brasília, a votação dos deputados para o impeachment da presidente Dilma. No local, os manifestantes panfletaram, adesivaram veículos, colocaram um mural com a foto dos deputados amazonenses ainda indecisos. Hoje a gente está fazendo uma ação, convidando o pessoal com faixa, vendendo os pichulecos para pagar o nosso evento, oferecendo camisa e chamando o povo para a rua. E mostraram a indignação com o governo. O país não aguenta mais essa corrupção. E esse governo, que mentiu, que mentiu para o povo brasileiro, que disse que não ia desempregar e o trabalhador está sendo desempregado, que disse que não ia aumentar a energia, aumentou tudo. Atletas amazonenses de jiu-jitsu vendem rifas em sinais da cidade para arrecadar dinheiro. E isso tem um motivo, conseguir verba para disputar uma competição em Belém. A gente mostra agora quem são esses campeões dos tatames e também da vida. Quem vê esses garotos no sinal, nem imagina o que estão fazendo aí. Eles são atletas em busca de um sonho, participar do campeonato brasileiro de jiu-jitsu esportivo em Belém. E para isso, transformam as ruas em tatames, enfrentam o acanhamento e de carro em carro, os 10 lutadores conseguem a vitória. Vender uma rifa por R$ 2. Foi uma boa ideia, porque demonstra que a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, né? Que a gente podia estar fazendo outras coisas, mas não a gente está aqui pedindo, né? Porque nem todo mundo tem condição de comprar passagem, inscrição, hospedagem, essas coisas. Foi uma ótima ideia, porque a maioria da gente não tem uma vida financeira muito boa. Então, isso ajuda muito a gente. A ideia de pedir ajuda nas ruas foi do treinador Eric. E ele mostra que para combater as dificuldades é preciso ir à luta. Nós tivemos a ideia, assim, de última hora, de virmos para o CEMAR, para vender as rifas, para conseguirmos arrecadar dinheiro para conseguir participar do campeonato brasileiro. A primeira vez que nós viemos foi ano passado. Nós conseguimos levar 10 atletas, conseguimos fazer 10 campeões. O empenho é comovente. É certo essa iniciativa, porque o patrocínio aqui em Manaus é muito fraco. E só tem que incentivar mesmo eles, que mostram o nosso esporte no Amazonas, né? A iniciativa deles é ótima, né? O absurdo é atletas terem que vir para o Sinal, pedir, vender rifa, fazer pedidos para conseguir apoio para ir para campeonatos e participar de competições. Se você pensa que o dia acabou, tá enganado. À noite, eles ainda treinam mais 4 horas e meia todos os dias para a competição. E o que eles sabem fazer é isso aí. Os atletas treinam nessa academia simples da Zona Norte. Cada um com o seu jeito, estilo e tamanho. E por falar em tamanho, olha só o Moisés, o mascote do grupo. Com apenas 7 anos, ele vai para a segunda competição fora do estado. Pra mim, tanto faz ganhar ou perder. A esperança é competir. O pai acompanha tudo de perto. Ele notou que os filhos estavam ociosos dentro de casa e os matriculou no esporte. Orgulhoso, ele mostra o resultado da dedicação dos meninos. A gente quis aproveitar o tempo ocioso que ele ficava em casa, às vezes na frente da televisão, às vezes no videogame. Então a gente preferiu que ele praticasse um esporte e se adaptar bem a esse tempo ocioso que ele ficava perdendo, na verdade. E aqui ele tá ganhando pelo menos disciplina, tá ganhando no dia a dia, vencendo os desafios na luta. Para conseguir viajar e participar das competições, a família deste atleta montou um esquema de organização. Quando eu falo que tem uma viagem já programada, eles já perguntam assim pra onde é. Dizem pra mim ficar vendo de quanto tá a repassagem e tal, a inscrição. Pra ter uma programação pra tipo quando chegar perto a gente não ficar tão aperreado. O campeonato começa no próximo dia 21 de abril. A viagem está marcada para a próxima terça-feira. E apesar de todo o esforço, somente três atletas conseguiram comprar as passagens. Os interessados em ajudar os atletas podem entrar em contato pelos números 99147 9861 ou 99425 8997. E depois de 17 anos, o Fluminense volta à capital amazonense. A equipe chegou na madrugada de hoje. Destaque para a estrela do time, o atacante Fred. Cerca de 600 torcedores receberam um time no aeroporto Eduardo Gomes. A recepção foi calorosa. Vamos fusão! Vamos ganhar! É só do clube, o atacante campeão! Hoje pela tarde, mais uma vez, com a presença da torcida, o Fluminense fez o último treino antes do jogo de amanhã contra o Vasco. Titulares e reservas jogaram um coletivo durante quase uma hora. O zagueiro Henrique foi poupado com dores musculares, mas não deve ser dúvida para o clássico. O Alas é torcedor fanático do tricolor e vai matar a saudade do time depois de três anos. E o Fluminense aqui está bem representado pela torcida. A torcida é vibrante, só tem de boa, tranquilo. E nós vamos fazer uma grande festa amanhã. O jogo vale o título da Taça Guanabara e os jogadores estão confiantes para a partida. A gente vê como uma verdadeira final mesmo, né? Espero que a gente possa sair vitoriosos e aproveitar a chance da melhor maneira possível. Amanhã, cinco titulares não vão jogar contra o Vasco. Gunn, Pierre, Cícero, Scarpa e Jonatas. Mas a torcida não precisa se preocupar porque um dos grandes craques do time já está confirmado para amanhã. Depois de ser reintegrado ao elenco, o Fred participou do treino e está à disposição de levir culpa para a partida. A última vez que o Fluminense jogou aqui em Manaus foi há 17 anos. E para sair com o título amanhã, o time precisa apenas de um empate. Mas a torcida quer a vitória. 1x0 está bom demais. 3x1 com dois gols de Fred. Frederico! O Fred vai te pegar. E hoje pela manhã, o Vasco da Gama fez o último treino antes da decisão da Taça Guanabara contra o Fluminense amanhã na Arena da Amazônia. A torcida pôde acompanhar a atividade de perto e fez a festa. Às 10 horas da manhã, o técnico Jorginho trouxe o time a campo. O comandante Cruz Maltino teve uma rápida conversa com a equipe e depois liberou o treino para a torcida. Aí foi a maior festa. Das arquibancadas, os torcedores puderam acompanhar o trabalho de dois toques do time. Mas o que eles queriam mesmo era ver de perto os ídolos. E por aqui, todo mundo queria dar palpite sobre o Clássico. Eu foria à parte, a única ausência em campo em relação aos titulares foi o lateral esquerdo Júlio César. Henrique foi o substituto e deve ir para o jogo. O zagueiro Rodrigo está suspenso por uma partida, mas o Vasco conseguiu um efeito suspensivo. Recuperado de uma lesão, pode jogar no domingo. Hoje foi o segundo treino da equipe carioca aqui na capital. E os atletas já sentiram o clima mais quente. Bastante quente, né? O calor aqui realmente é diferente do nosso calor lá do Rio de Janeiro. Mas acredito que o calor humano vai fazer a gente superar essa temperatura aí. Até porque o povo aqui de Manaus nos recepcionou de uma forma incrível. E tenho certeza que amanhã vai ser um grande jogo. Aqui do lado de fora da arena, a expectativa para o Clássico de amanhã é grande. O jogo vale a final da Taça Guanabara. E só uma das duas torcidas, de Fluminense ou Vasco, vai soltar o grito preso na garganta. Campeão! Campeão! Fluzão! Tá lá, mano! Mesmo mais contido, o vascaíno também quer o título. É campeão, é claro, né, mano? E os vendedores ambulantes aproveitam o otimismo dos torcedores. Estão comprando muitos. Está saindo bem, graças a Deus. E olha que ainda tem gente correndo para garantir o ingresso. O seu Ocival foi um deles. Tão fanático pelo Vasco da Gama, que registrou o filho com o nome de um dos ídolos do clube. Antes de ele nascer, eu já tinha me programado que um dia se eu tivesse um filho, eu tenho uma menina, né, aí eu nascesse do sexo masculino, o nome dele seria o mesmo do Roberto Dinamite, presidente do Vasco. Hoje, Roberto Dinamite joga no Rio Branco do Acre. Mas, por aqui, já atuou no Nacional e Farte. Curiosidades à parte, a expectativa é de casa cheia. Nós estamos com quase 30 mil ingressos vendidos, e eu espero que logo, logo, nós possamos aí ter a lotação esgotada aqui da Nino. Um plano de segurança foi montado para o jogo. Próximo ao evento vai ter a nossa barreira de contenção, revistas. Só vai acessar o perímetro interno, os torcedores que portarem ingresso propriamente dito. 750 policiais vão trabalhar fora da arena e 50 dentro do estádio. O trânsito também vai sofrer alterações. A Avenida Constantino Nery ficará interditada nos dois sentidos no entorno da arena. A Lores Cordovil e Pedro Teixeira também vão ter acesso bloqueado, livre apenas para os torcedores. Pois é, e eles estão torcendo para o tempo correr, porque o jogo de amanhã promete fortes emoções. O Jornal em Tempo termina aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho